Através do projeto de iniciação científica, está sendo desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o ESB, Campos de Itapetinga, um plástico biodegradável que se decompõe em até dois meses no meio ambiente. É basicamente um mingau, que a gente faz uma receitinha de bolo, após a gelatinização a gente transfere para uma placa de petre, e tenta deixar o mais homogêneo possível, e após isso a gente leva ao secador, que fica em torno de 5 horas a 60 graus, e nesse processo de secagem vai evaporar a água e vamos ter o filme. Esse aqui no caso foi um que eu fiz ontem, é comestível, ele tem a função comestível, porque a gente usa um plastificante com essa intenção e aqui tem um pedaço. Pesquisas têm sido realizadas nas universidades com o objetivo de reduzir a poluição causada pelo uso de plástico pelo homem através de propostas de plásticos biodegradáveis e sustentáveis. Desenvolvidas a partir de amido de milho, quitosana e fécula de batata, as embalagens ativas têm espessura e força de um plástico filme de PVC. Nós já tínhamos alguns resultados satisfatórios com a goma fresca e com a goma seca, e nós passamos a utilizar também, testar outro material, que no caso de Larissa, foi a fécula de batata. E foi assim, mais ou menos um ano de trabalho até conseguir um filme com características adequadas para daí então a gente acrescentar os compostos antioxidantes para fazer a aplicação nas embalagens. A pesquisadora está trabalhando no projeto há três anos, fazendo vários testes na tentativa de chegar a uma composição ideal para a produção do plástico biodegradável e comestível. A proposta inicial com a professora doutora Cristiane Patrícia era de produzir filmes com agente antioxidante para retardar a oxidação de alguns produtos. Então esse foi o nosso primeiro foco principal. Agora vamos tentar mudar um pouco, ir para essa parte do ciclo de vida desse material, após essa visibilidade que ganhamos. E o foco mesmo foi envolver esses filmes em produtos perecíveis. As embalagens ativas podem aumentar a vida de prateleira dos alimentos, através da utilização de compostos antioxidantes de extrato de cacau, além de contribuir para o estilo de vida mais sustentável para o planeta. E outra coisa que a gente já está vendo aqui dentro da universidade é a questão de como patentear o que a gente está fazendo aqui no laboratório. Porque algumas coisas que nós fazemos, vários outros laboratórios no Brasil já fazem. Mas algumas coisas que nós fazemos aqui são inovações e são processos que são patenteáveis. Obrigada. Obrigada.